Esse é um momento importantíssimo de mais uma etapa de entrega de escrituras para entidades religiosas e assistenciais, um trabalho grande de cumprimento da legislação lá de 2008, mas também da legislação que foi atualizada agora recentemente e deu mais condições para que essas entidades pudessem, a partir de agora, fazer o pagamento por meio da chamada moeda social, que é prestar serviços à comunidade para que isso seja revertido como forma de pagamento da contrapartida pela concessão de uso desses lotes. Faltava essa regulamentação legislativa para que a gente conseguisse avançar nessa regularização das igrejas. Isso foi feito em 2019 e a gente pôde chegar nisso aqui e a gente vem gradativamente entregando escrituras. Ter um documento para a nossa capela nesse sentido é uma conquista muito grande, até porque o povo vê isso com bons olhos, sinal de que o nosso trabalho está sendo frutuoso. Essa escritura nos deu total segurança, não só para continuar esse trabalho, mas como criar outros. E estando trabalhando dentro da lei, as portas se abrem, inclusive na questão social. A igreja tem um trabalho muito específico e objetivo na questão social. E quando se trata do social, precisamos estar junto à lei. Menina, é indescritível. Eu não sei nem dizer, não sei nem te falar o sentimento de alegria, de paz. Agora nós vivemos um momento diferenciado, nós vivemos um momento de alegria, um momento de tranquilidade, um momento de paz, onde cada um pode processar a sua religião, professar os seus credos, as suas vontades com tranquilidade, sem o medo do trator passar por cima. Que era o que acontecia, e acontecia muito aqui em governos anteriores.